E aí gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu fiz uma enquete novamente lá no meu Instagram, coloquei duas fotos de makes gringas bem assim, zodíaco, que eu gosto pouco, ó, tá bom. Porque eu queria muito, há muito tempo já, eu quero fazer mais isso aqui no canal, que é imitar a maquiagem dos gringos. E aí eu fiz uma votação e a de James Charles ganhou de lavada. Eu nem esperei muito, quando eu vi o bicho acontecendo, eu falei, ih, vai ser ele. Aí eu fui pesquisar mais sobre essa maquiagem dele e descobri que na verdade essa maquiagem não é dele, é de um seguidor dele, porque ele tem um quadro, parece, no YouTube, que ele imita a maquiagem dos seguidores dele. Então essa maquiagem era de um seguidor dele, e eu não vou lembrar o nome dele agora, tadinho. E ele reproduziu e eu vou reproduzir, então, né, já tá na terceira geração dessa maquiagem. Eu achei que ela é muito bonita, super efeito, maravilhosa, linda, é isso aí, vamos lá. Eu vou pegar minha paletinha da Catherine Hill, essa daqui, vou pegar o amarelo, eu queria muito o amarelo super grande, mas eu só tenho esse. Eu não tenho nenhuma sombra amarela, porque toda essa área daqui, ó, é bem amarelona, eu tô olhando pra lá porque eu tô vendo a foto dele, tá? Então vamos fazer. Parecendo que eu tô com... Parecendo que eu tô doente, eu hein, acho que eu vou melhorar. Bom, agora eu vou pegar um laranja, só que graças a Deus, achei blush laranjão aqui, que eu não tenho nem marca mais, porque já apagou, mas eu acho que é um blushzinho sem marca, sabe? Ele é bem laranja, não sei se vai dar certo, nossa, ele é muito laranja. Mas vamos lá. Dá um medo, né? Eu vou pegar mais amarelo, essa é uma maquiagem que a gente vai construindo, né? A gente vai sentindo necessidade de umas cores aqui, outras lá, a gente vai construindo. Acho que é isso. Por enquanto, né, querida? Tá, agora... Essa mesma paletinha da Catherine... Mentira. Agora eu vou pegar essa minha paletinha aqui da Catherine Hill, a Corley Eyes, vou pegar esse azul daqui e vou tacar na minha cabeça. Nossa, que medo! Você quer azul, Arroba? Toma azul. Nossa, que medo disso. Ai, que medo dele ficar incrível e eu ficar maluca. Agora eu vou pegar esse... Não, eu vou pegar esse daqui. Ui! Esse aqui da paleta e eu vou dar uma misturada aqui, tá? Agora eu vou voltar com o azul escuro e vamos começar a fazer essa transição aqui. de me sentir um homem de lata. Agora eu preciso de um preto. Vou pegar aqui uma sombra preta. Qualquer sombra preta. Vou pegar a minha aqui da Tracta, essas sombrinhas alimentares assim. Fazer aqui, ó, a raiz do cabelo da jantar. Gente, que efeito legal! A preta da Tracta é preta mesmo. Gente, olha que legal! Vou fazer essa técnica e todas as minhas clientes que quiserem diminuir testa. Vou ficar fazendo o seguinte agora, pra não ficar falando muito. Vou ficar vindo com esse azul, o clarinho, e vou intercalar com esse azul daqui pra fazer uma... Um negócio melhor aqui, tá? Tô vindo com o laranja novamente pra fazer essa transição aqui, ó, do azul, tá? Agora eu vou pegar esse azul claro daqui, ó, e vou fazer essa parte aqui, ó. Um beijinho. Vou pegar agora o azul escuro da paleta da Katarine e vou fazer só um côncavo. Agora, me sentindo o E.T. Tevaldo. Vamos fazer a parte de iluminação, que Jamie Charles faz uns iluminados muito powers. Então, eu vou fazer um super power também. Tô querendo um dourado, pera. Ó, achei aqui um dourado, eu queria que fosse dourado, porque ele tá bem douradão. Peguei esse aqui da Louis Ansi, Glow Gorgeous Bronze. Ele é bem dourado, maravilhoso. Vamos tacar pra um marco aqui agora, né? Sem medo de ser feliz, eu tenho que ser exagerado mesmo, porque ele é bem exagerado. Então, com medo assim. Vamos lá? Caralho, maluco! Caralho, maluco! Caralho, maluco! Quando vou... Isso aqui é brilho? Isso aqui é iluminador? James, tá o suficiente pra você, querido, aqui? Tá o suficiente, bebê? Menino? É, eu tô com medo. Ele bota bem aqui, ó. Gente... Gente, ele bota tão pra dentro... Ele bota tipo aqui mesmo. Chega estranho, né? Pra gente é muito. Tá? Menino! Então, eu tô passando o homem de lata? Por que eu não tô bonita igual a ele? Eu vou passar o rímel aqui embaixo logo. Eu tô ficando nervosa com essa parte inferior aqui do olho. Sem nada. Pera aí. Agora, é o seguinte. Vem a parte artística da coisa. Ele tem toda uma galáxia aqui na testa, né? Então, eu vou fazer com clau. Ele fez com um delineador branco da NYX, eu acho, mas eu não tenho. Então, vai ser com clau mesmo. Meu clau é da Colombina. Gente, é muito difícil fazer com clau. Porque como ele é um produto cremoso, ele mistura com a sombra de baixo. Mas é o que temos, né? Então, tem que se virar. Tô fechando tanto essa rua, daqui a pouco eu vou fazer uma loucheia. Ó, tô pegando essa sombra branca aqui e vou selar essa lua pra ela ficar mais certinha. Gente, a lua é mais difícil. Agora eu vou fazer os pontinhos que são as estrelas, tá? Que eu acho que isso aí vai ser fácil. Vou pegar agora esse roxo aqui com o dedo mesmo e vou só dar uns pontos. Vou dar uns estrelinhas aqui também. Como eu não consigo me segurar e ver a maquiagem dessa e me botar um cadinho de glitter, gente. Vou esportar só um pouco. É muito pouco, prometo. Vou pegar aqui o meu pó de estrela. Esse é o prata. Juro, juradinho. Viu? Viu? Não é muito não. Não é muito não, viu? E vou só... Ai, com muito medo. Só pra dar um brilhinho. Ah, bem pouco. A boca dele não tem nada. Essa é uma boca maravilhosa, bem preenchida, bem maravilhosa, bem natural. Então eu vou pegar aqui um gloss que eu tenho, um brilho vermelheto. Tipo uma coisinha de saúde. E vou botar aqui. Gente, agora que eu botei o batom, tá me dando... Ai, tô assistindo as maluquices. Vou pegar aqui um... Eu não aguento. Eu não aguento. Vou pegar aqui um blush, ó. Bem envermelhado. Ah, me deixa. Tem que dar o toque Isadora, entendeu? Vou reforçar esse aqui com vermelho. Tô sentindo falta. Ah, porra. Entendeu? Tô sentindo falta. Uma profundidade maior aqui, né não? Também. Ele não fez isso, não. Mas eu vou fazer. Olha, o bagulho vai ficar muito doido agora, hein? O bagulho vai ficar muito... Ah! O que que eu vou fazer, hein? Me respeita, James. Me respeita. Vou pegar um fixo aqui, ó. Vou dar uma... Peguei aqui, ó. Umas estrelinhas que eu tenho. Vou tacar. Ah, gente. Que galáxia pobre é essa? Não vai colar sozinha. Não tem problema, que eu tô endiabrada. Hoje vou colar com cola de cílio. Vou dar uns pontos de cola de cílio. Agora eu vou pegar esse aqui, que é bem azulzão, ó. Ó, um glitter bem grosso. Agora foi, não foi? Agora foi, viado. E esse foi o tutorial de hoje. Eu espero muito assim, se divertido. Tanto que eu me diverti fazendo. Eu amo fazer maquiagem artística. Vocês já sabem disso. Aqui no canal tem uma lista de reprodução só com maquiagens artísticas. Está exatamente com esse título, maquiagens artísticas. Vocês podem ver várias. Inclusive, em outubro é o mês que eu dedico só para as maquiagens artísticas. Então, é muito legal isso. Eu adoro muito, 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 muito isso. E se vocês quiserem que eu reproduza mais alguma outra maquiagem, algum gringo por aí, é só vocês me mandarem lá no Instagram. Inclusive, são todas as minhas redes sociais aqui na tela para vocês me seguirem aonde vocês quiserem, tá? Não esquece o joinha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não esquece o joinha. Se inscreve aqui se você for novo. E é isso. Comenta aqui embaixo se você gostou, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.